Meus irmãos, damos graças a Deus por esta oportunidade da parte do Senhor de poder estar mais uma vez na casa de Deus e poder meditar na palavra de Deus. Senhor, nós queremos convidar a todos para mais uma vez abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vamos ler do versículo 54 em diante. A palavra de Deus nos diz assim, então prendendo-o o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote e Pedro seguia-o de longe e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro com eles e como certa criada vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele porém ele negou dizendo, mulher, não o conheço e passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu e Pedro disse, homem, não sei o que dizes e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo e virando-se ao senhor olhou para e virando-se o senhor olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do senhor, como lhe tinha dito antes que o galo cante hoje me negarás três vezes e saindo Pedro para fora chorou amargamente quem diz amém, meus irmãos? meus amados irmãos, estamos meditando isso é um assunto bem prático fácil de ser entendido não é um assunto de profunda, que exige profundo conhecimento mas são lições práticas para a nossa vida para edificação da nossa vida espiritual e para maior cuidado, maior atenção que devemos ter na nossa caminhada eu estou falando sobre cinco passos que levou Pedro a negar ao senhor Jesus Cristo até porque nenhuma queda se dá assim de forma inesperada as vezes eu fico pensando que o inimigo ele trabalha como quem vai derribar uma casa nunca se corta as paredes na base primeiro tira o telhado depois a madeira depois se arranca ou seja, as portas e depois se vai demolindo a não ser que seja com a máquina não é isso? e se destrói aquela edificação e quando nós meditamos na palavra de Deus observamos de que essa é a estratégia que o inimigo usa para atacar a nossa vida espiritual nós falamos de ter três passos o primeiro passo que foi a autoconfiança de Pedro ele confiou em si mesmo achou que não aconteceria aquilo com ele o segundo passo foi negligência na vida de oração não é isso? negligência na vida espiritual e em terceiro lugar estivemos falando sobre o crente que por falta de oração e autoconfiança passa a viver uma vida dentro dos ditames da carne da velha natureza e Pedro usou em uma hora que foi tentado a arma da carne e nós mostramos aqui de que não não lutamos contra a carne e o sangue mas sim contra a potestade a nossa guerra é uma guerra espiritual e que portanto exige de nós usar as armaduras espirituais Paulo disse que as armaduras da nossa milícia da nossa guerra não é isso? elas não são carnais elas são espirituais e além de ser espirituais poderosas em em Deus crente tem que estar fortalecido em Deus para que essas armas tenham o alcance a abrangência que a palavra de Deus nos revela de forma que quando Paulo fala da armadura aos efésios ele primeiro diz que fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder não é? só fortalecidos no Senhor é que essas armas se tornam vigentes atuantes e poderosas na mão do crente mas hoje meus amados irmãos vamos tocar em um segundo em um um quarto passo que Pedro deu para a sua queda para negar a Jesus e este passo está no primeiro versículo que nós lemos o versículo 54 diz assim então prendendo o levaram e o meteram em casa de quem? do sumo sacerdote e Pedro e Pedro seguia de longe amém meus irmãos e Pedro seguia de longe essa é a expressão da edição corrigida a versão inglesa ampliada ou amplificada diz e Pedro estava seguindo a uma distância segura ou seja em uma distância que não pudesse ser envolvido não é com Jesus ou ligado a Jesus mas não tem jeito o crente ele é descoberto em toda parte não é verdade eles disseram a tua forma de falar tem entrega não é mesmo desviado irmãos mesmo frio na fé é as vezes quando a gente começa a conversar quantas vezes acontece comigo eu digo assim você já foi crente ou é crente ele disse já fui ele disse é porque a gente percebe que tem não é isso um resquício ali do evangelho que demonstra que você já serviu a Deus de forma que seguir a Jesus irmãos é é um compromisso que exige renúncia que exige amor não é isso que exige devoção que exige dedicação é seguir a Jesus tem um preço não é e nós devemos reconhecer Jesus disse muitas vezes se querem vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me não é então todos aqueles que deixaram seguiram a Jesus em algum momento tiveram que renunciar alguma coisa observe que Pedro um dia disse assim mestre já que temos se deixado ou seja temos deixado tudo e te seguido qual o lucro disso não é Pedro foi despertado a pensar dessa forma e Jesus lhe falou que ele deveria esperar aqui e na eternidade no seu reino ele disse vocês se sentarão no meu lado no meu reino mas meus amados irmãos seguir a Jesus é uma responsabilidade muito grande e por que não dizer que é uma atitude de risco é que o crente precisa ter muito cuidado agora seguir a Jesus de longe se constitui um perigo muito grande para a vida espiritual é um risco não é isso para a nossa vida espiritual seguir a Jesus de longe já que seguir a Jesus de perto deve ser a nossa obstinação devemos fazer tudo para estar perto de Jesus seguir a Jesus de perto nós sabemos que no meio desse desse mundo evangélico muitas pessoas dizem que seguem a Jesus mas seguem a Jesus de longe seguir a Jesus constituí-lo como seu Senhor amém irmãos como aquele que manda mesmo na nossa vida este acredito ter sido uma das fases esta digo acredito ter sido uma das fases mais difíceis da vida de Pedro como um crente que experimentou tantos momentos especiais com Jesus como ele que tinha tido tantas experiências quando falamos de Pedro não podemos esquecer os privilégios que esse apóstolo teve momentos especiais com Jesus Jesus tinha uma intimidade com a família dele a ponto de ir a casa da sogra dele não é e de forma especial o seu chamado quando Jesus vai passando próximo ao mar de Galileia não é isso convida Pedro vem após mim e te farei pescador de homens ele deixa a rede e segue a Jesus o privilégio que teve irmãos de ser escolhido por Jesus porque quando nós queremos fazer assim uma oração particular e queremos escolher pessoas nós buscamos pessoas da maior intimidade amém procuramos pessoas do nível de amizade mais próximo eu me lembro que mais jovem quando tinha a juventude a gente tem aqueles colegas aqueles companheiros para orar juntos para jejuar juntos e Pedro era desse círculo de Jesus porque uma vez quando Jesus quis subir ao monte e ele sabia que ali ia acontecer uma experiência extraordinária o reino do reino de Deus ia descer a terra e Jesus ia revelar a sua natureza divina nos diz a palavra de Deus que Jesus chamou e entre os apóstolos que Jesus chamou foi a Pedro amém meus irmãos foi Pedro convidado Mateus capítulo 14 me parece veja se está aí Mateus capítulo 14 ou seja Lucas capítulo 9 desculpa irmãos é nesse evangelho mesmo capítulo 9 versículo 28 capítulo 9 versículo 28 diz e aconteceu que quase oito dias depois dessas palavras tomou consigo a Pedro aí está e subiu ao monte a orar 9 e 28 9 e 28 de Lucas aí diz estando ele orando transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes e eis que estavam falando com ele dois varões que eram quem? Moisés e Elias os quais apareceram com glória e falavam da sua morte a qual havia de cumprir-se em Jerusalém e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono estavam enfadados e quando despertaram viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele e aconteceu que quando aqueles se apartaram dele disse Pedro a Jesus mestre bom é que nós estejamos aqui e façamos três tendas uma para ti uma para Moisés e uma para Elias não sabendo o que dizia não é? ele se empolgou não é irmão? nem esqueceu até dos discípulos que haviam ficado ao pé do monte bom é ficar aqui senhor vamos ficar aqui vamos viver vamos morar aqui vamos fazer uma tenda para ti outra para Moisés e outra para Elias mas veio uma nuvem que o desenvolveu e de dentro daquela nuvem saiu uma voz este Pedro João Tiago este é o meu filho amado em quem em quem me compraso não é? em quem eu tenho o prazer Pedro teve irmão esse privilégio parece o que falei aqui no culto anterior sobre a transfiguração de Pedro amém? ou foi em outro lugar desta semana que falei a palavra que a glória de Deus saiu pelos poros de Jesus de forma que ele teve o privilégio irmão de ser escolhido para Jesus para subir ao monte da transfiguração e não somente isso um dia quando os apóstolos navegaram o mar adentro nos diz a bíblia que na quarta vigília Jesus apareceu caminhando sobre as águas e quando os discípulos viram aqui gritaram é um fantasma é um fantasma e Jesus disse não tem mais sou eu Pedro cheio de fé disse assim se és tu senhor manda-me ter contigo sobre as águas ele disse vem Pedro e Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a face das águas quer dizer um crente que experimenta o irmão experimenta toda essa ou tem experiências com Deus momentos especiais particulares com Deus não é mais agora a palavra de Deus nos diz que Pedro seguia Jesus de longe na hora que Jesus mais precisou de apoio na hora que Jesus precisou da autenticidade de Pedro Pedro começa a seguir como diz a versão inglesa começou a segui-lo a uma distância segura de forma que ele não viesse a ser confundido como um discípulo de Jesus Cristo na vida cristã seguir a Jesus de longe é quando damos sucessivos passos em direção oposta a comunhão com Cristo começamos a negligenciar a vida espiritual nos afastamos da leitura da palavra o crente se afasta da leitura da palavra o crente começa a se afastar do culto de doutrina começa a se afastar da escola dominical ele começa a dar mais ênfase ao lazer as coisas desta vida que são prazerosas a nossa carne do que as coisas espirituais as coisas espirituais já começam a molestar não é isso começa a faltar o culto faltar a casa de Deus começa a negligenciar a sua vida espiritual não é isso deixa de orar nos afastamos dos cultos do convívio de comunhão entre os santos nos ausentamos dos trabalhos da igreja muitas vezes o crente começa a afastar se sem o mesmo se dar conta sem sentir que são atitudes que vão lhe prejudicar que até parecem não significar muito é semelhante àquela expressão de Malaquias 1 e 8 ele diz eles me trazem oferta de todo tipo animais doentes enfermos cegos e quando chegam no altar diz não faz mal você já viu muito crente dizer isso não faz mal isso não faz mal está escrito em Malaquias 1 e 8 não faz mal não faz mal e ele vai cedendo ele vai cedendo e o inimigo vai ganhando campo vai ganhando tempo e ele vai cedendo não é isso nem tudo irmão Paulo disse uma vez que muitas coisas não são lícitas mas não nos nos convém primeiro aos Coríntios 10 23 o crente não pode brincar com o mal negligenciar a sua vida espiritual brincar de ser crente distanciar não temos que ser crente de verdade quem diz amém irmãos e para ficar perto de Jesus você para estar perto de uma pessoa você tem que ter uma relação habitual uma comunicação não é isso livre conviver com outra pessoa é uma vida de constante diálogo conversa e o crente para ficar perto de Deus é uma troca de comunhão entre Deus e ele ele e Deus não é pela palavra ele escuta a voz de Deus pela oração Deus escuta a voz dele e assim essa comunhão vai crescendo para a glória de Deus e para a edificação espiritual do crente de forma que ele não pode fazer como sanção começou a brincar começou a brincar e Dalila foi enganando ele e ele foi brincando ele foi brincando brincando com o pecado brincando parece que ele tinha esquecido de todo aquele voto de nazireado que havia feito com Deus isso está no capítulo 14 e o capítulo 16 de Juízes que eu não vou ler mas ele começou a descobrir o seu segredo a brincar com os filisteus e daqui a pouco pensou que Deus estava com ele e Deus não estava mais então devemos ter o cuidado de manter a nossa comunhão o crente só pode viver perto do Senhor se ele mantiver a sua vida de comunhão e a vida de comunhão ela é mantida irmãos pela submissão a palavra o estudo da palavra a leitura da palavra e através de uma vida de jejum e de oração quem diz amém uma vida não é quem habita esse círculo de amizade de Jesus tem que viver constantemente no estudo na meditação não é isso na casa de Deus na oração em comunhão com seu irmão para poder ter essa relação de comunhão com Deus então seguir a Jesus de longe gera consequências geram geram prejuízos espirituais na vida de qualquer crente e foi isso que aconteceu com Pedro observe que algumas consequências que trouxeram para a vida de Pedro essa relação distante essa comunhão distante vamos ler vamos voltar a nossa Bíblia capítulo 22 de Lucas abra a palavra do Senhor outra vez e vamos ler capítulo 22 versículo 54 quem abriu diga amém capítulo 22 e versículo e versículo 54 aí diz assim então prendendo-o ou seja prendendo-o a Jesus o levaram e o meteram em casa do sumo do sumo sacerdote e Pedro seguia de longe Pedro ficou no pátio da casa não é essas autoridades possuíam casas suntuosas verdadeiras mansões e Pedro seguia seguia o de longe ele viu quando prenderam a Jesus ele viu quando levaram Jesus para dentro da casa do sumo sacerdote e ele olhava para Jesus de longe e o versículo 55 dizia havendo-se acendido fogo no meio do pátio estando todos sentados o que foi que Pedro fez? acentou-se Pedro entre eles ele viu aquele círculo acender um fogo se acender um fogo era porque estavam com com frio não é? a primeira a primeira consequência que vemos meus amados irmãos é que quando o crente começa a seguir Jesus de longe a primeira uma das primeiras consequências da sua vida é que ele vai passar a viver na roda dos escarnecedores na roda dos escarnecedores veja o que diz aqui e assentou-se Pedro aonde? perto dos discípulos João estava ali porque João porque João acompanhou e as mulheres Jesus até que penduraram ele na cruz não ele se separou do grupo dos apóstolos ele vai e se senta no meio para se aquecer daquele frio então passa o crente quando começa a se distanciar de Deus passa a frequentar a roda dos escarnecedores ele passa aonde trabalha aonde estuda a habitar aquelas conversas imorais a ouvir aqueles conselhos sujos a ver eu me lembro que trabalhei numa instituição financeira e os colegas estavam olhando uma revista pornográfica e eles não viram que eu me aproximei quando eu me aproximei eles fecharam e disseram ô irmão desculpa eu dei graças a Deus digo meu Deus preserva-me assim para que eles tenham esse respeito e feche a revista quando me veja amém irmãos mas quando a gente perde essa proximidade de Cristo aí começa a fazer parte da brincadeirinha sabe de ímpio ô irmãozinho vem cá irmãozinho ele é crente mas ele é não vou dizer o que eles dizem né irmão ele é crente mas ele é o crente porque é isso que acontece irmão quando Jesus se referiu ao caráter do verdadeiro cristão abra sua bíblia Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 versículo 13 o que é que diz diz assim vós sois o que o sal da terra e se o sal for o que insípido ou sem sabor com que se há de salgar para nada mais senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens você entendeu o mundo os colegas na faculdade não respeitam ela não respeitam ele os colegas ali onde ele estuda onde ele trabalha não respeitam porque ele já perdeu a característica de Cristo o caráter de Cristo na sua vida Pedro recém estava indo embora ainda tinha algum resquício por isso aquela mulher disse assim tu és um deles tu falas um dos evangelhos diz assim tu falas como ele vai ficando mas a proporção que ele fosse distanciando ele vai perdendo ele vai perdendo a forma de falar como crente ele vai perdendo a forma de viver como crente porque irmãos um verdadeiro crente quando ele entra em qualquer ambiente e ele começa a falar começa a responder as perguntas alguém diz assim o senhor é o que é crente sim o senhor crente porque tem um sinal como é que vai esse sinal só tem esse sinal quem vive perto de Jesus é eu tenho uma pessoa na família que de vez em quando ela ele tem essa pessoa tem amizade com uma pessoa que eu conheço e de vez em quando ela está repetindo as palavras ele está repetindo essa pessoa está repetindo as palavras que aquela pessoa são palavras sãs não são palavras más não eu digo assim tu estás aprendendo mesmo porque você convive tanto com aquela pessoa que você já começa a dizer aqueles provérbios que ele diz aquelas expressões que ele diz irmãos e quem anda perto de Jesus aprende a falar como Jesus quem diz amém aprende a falar como Jesus a viver como Jesus mas quando o crente começa a se distanciar de Deus ele começa a tomar uma postura diferente suas amizades já começam a mudar olha irmão eu quero dizer uma coisa aqui que talvez alguém possa se sentir até ofendido mas deixe-me dizer para que possamos corrigir não é? eu fico muito admirado quando eu vou ao casamento de um filho do crente que só tem testemunha incrédula eu fico muito preocupado com o crente que me convida para o aniversário dele e eu já fui irmão para o aniversário de pessoas que eu não vi um irmão da igreja lá só tinha gente incrédula e aquela que foi da juventude e aquela que trabalha e aquela que estudou na faculdade mas tudo incrédulo tudo daquele jeito vestido daquele jeito com o pecado em cima dele eu digo assim meu Deus onde está a convivência dessa pessoa festa de 15 anos irmão que a gente vai e aquelas meninas que ficam ali não é? eu não estou proibindo não estão entendendo irmão porque é possível que amanhã saia na internet que eu estou proibindo mas não estou proibindo não eu fico admirado você é quem manda na sua casa eu não vou intervir mas eu fico admirado é porque quando você olha aí tem 15 meninas de um lado 15 meninos do outro mas tudo incrédulo aí eu me pergunto que amizade que círculo de amizade tem essa filha desse irmão é uma pergunta que me faz e não é um bom sinal porque o crente fiel a Deus irmão a sua amizade é mais com salvo remido pelo sangue de Jesus Cristo suas maiores amizades eu não estou falando que a pessoa convida um patrão convida não, não estou não estou censurando isso vocês estão entendendo irmãos mas será que não tinha uma pessoa da igreja que faça parte do círculo de amizade é tudo doido incrédulo tudo eu digo Jesus onde é que está andando essa pessoa porque o incrédulo irmãos ele não tem muito que contribuir para a comunhão do crente tem irmãos não tem não tem a gente não vai discriminar ninguém porque a bíblia não a bíblia observa isso nós devemos amar todos Deus derrama a chuva e o sol sobre todos sim mas a gente tem que ter cuidado e ter cuidado até na igreja viu irmão porque as vezes a gente vai me veio agora na cabeça por causa disso a gente vai na festa de um crente e todas aquelas mazelas que saíram da igreja rebelde gente em pecado que não aceitava se submeter ao ministério está tudo lá está tudo lá e as vezes eu digo a minha esposa tu viste tu viste está tudo lá é porque faz parte do círculo de amizade daquela pessoa mas quem anda perto de Jesus tem cuidado com isso tem cuidado com isso porque irmãos você pergunta a mim tem amigos incrédulos tenho sim mas a minha conversa como vai o senhor tudo bem tudo bem Deus abençoe viu até mesmo as autoridades que as vezes eu tenho que recepcioná-las tenho que atendê-las mas quem atende comigo é testemunha que trata os assuntos da igreja não meus os assuntos da igreja e quando termina ele me come duas horas de bíblia aqui está pastor Luiz Mário e outro é duas horas aquele que morreu era duas horas de bíblia lá no palácio esse que estava em meu gabinete é duas horas de bíblia é evangelho nele é evangelho nele a cunha é evangelho nele as vezes tenho que viajar e pego um táxi e você já sabe se você der bobeira ele começa a falar besteira mas o crente entra se sente e diz bom dia senhor bom dia para onde vai tal lugar aí o crente diz logo assim já ouviu falar do evangelho de Cristo já foi a alguma igreja esse é o crente irmão porque o crente que anda perto de Jesus ele é irmão ele cheira ele respeita Cristo olha ele respinga Cristo não é o perfume espiritual é Cristo irmãos mas Pedro caminhava distante de Jesus e senta justamente na roda dos que escarnesse salmo primeiro vamos ver o conselho do salmista os estudiosos dizem que o salmo primeiro é a chave não é para as bênçãos proferidas em todos os salmos nos 150 salmos o salmo primeiro Davi escreve assim vamos ver após mim vocês repetem para quem está cochilando acordar bem aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará amém não é então quando fala de prosperidade aqui não é obrigatoriamente prosperidade material não é mas prosperidade o que espiritual que é a prosperidade que dura o crente próspero espiritualmente não é também talvez não se refira a posição que ele vai galgar no ministério da igreja não é uma vida espiritual próspera abençoada cheia da graça crente que vive com a presença de Cristo na sua vida mas meus amados irmãos o salmista ele fala o homem que quer ser feliz o homem que quer ser felicíssimo porque essa expressão bem-aventurada significa também mais do que feliz felicíssimo entendeu o crente que quer ser feliz ele se ausenta da roda dos escarnecedores diz o varão é um varão bem-aventurado é um varão que não anda segundo o que o conselho dos ímpios quem se assenta na roda dos escarnecedores irmão começa a ouvir conselho de ímpios o que é que um ímpio tem pra dar é nós estamos vivendo irmãos um tempo veja que eu desde adolescente criança venho dentro da igreja servindo a Deus e a partir dos 21 anos 22 23 comecei a cooperar diretamente com o pastor em comissões de aconselhamento que naquele tempo se chamava comissão de sindicância é participar de aconselhamento e como pastor mais de 40 anos dirigindo igreja organizando comissões como no campo missionário e campo que tenho passado tratando eu nunca vi um tempo pra eu via sempre os homens deixando as esposas mas hoje o número de mulheres que chega no gabinete o que a gente vai aconselhar e diz assim eu não amo mais ele quero gozar minha vida quero viver minha vida é assustador mas sabe o que é isso é que a mulher nesse tempo que nós estamos vivendo ela saiu para o mercado de de trabalho entendeu e quando ela vai ao mercado de trabalho ela não é uma mulher de oração ela não é uma mulher que se levanta de madrugada para buscar a Deus ela quando chega do trabalho e está em casa só fica assistindo as novelas ah você está admirado mas é assim que acontece assistindo a novela entendeu então quando chega lá na empresa que ela vai trabalhar aí as colegas mundanas começam a meter conversa meter conversa meter conversa ou não é assim e esse índice aumentou por causa disso falta de resistência ao pecado e por que resistência ao pecado porque a leitura da palavra e a oração dá ao crente resistência diante dos ataques o crente que vive irmãos meditando na palavra estudando a palavra de Deus em comunhão com Deus orando quando o que é ruim bate na porta e isso aí não isso aí não mas quando ela vive uma vida mundana a partir de casa assistindo novela escutando aquelas pessoas que não tem testemunho não tem vida com Deus dar conselho dar conselho e dizer eu não estou dizendo que as irmãs aqui são assim eu estou ensinando a palavra amém meus irmãos estou ensinando a palavra então isso aí irmãos é muito fácil é muito fácil é muito fácil quando a pessoa se habitua a essas coisas eu uma vez com a minha esposa tratei de um assunto já faz muitos anos mais de 30 anos isso e Deus depois resolveu o problema daquelas duas moças mas nós tivemos que atender duas moças que foram enganadas por dois elementos que vieram aqui em Pernambuco vou dizer até aí e nós conversamos como foi que ela se passou a se despir diante de dois homens que não conheciam ela a senhora sempre faz isso? é pastor eu sempre vou à praia e fico de biquíni então você habituou-se a que os homens vejam as suas carnes então foi mais fácil não teve resistência não teve resistência quando o pecado bateu na porta e quando a pessoa irmãos o círculo de ímpios passa a ser o habitual o convívio dele e é difícil ter resistência para vencer o pecado veja o que diz o salmista aqui bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos dos ímpios provérbios capítulo 1 e versículo 7 1 e 7 de provérbios o temor do senhor é o princípio da da ciência 1 e 7 de provérbios não é da ciência do conhecimento não é o temor os loucos desprezam a sabedoria e a instrução filho meu diz o sábio salomão filho meu ouve a instrução de teu de teu e não deixes a doutrina de tua de tua mãe filho meu ouve a instrução do teu pai as vezes eu gosto de dizer assim o pai é Deus e a mãe é a igreja a doutrina isso é uma interpretação minha viu irmãos porque diadema de graça serão para a tua quer dizer coroa de honra diadema que era uma peça de honra que os príncipes as princesas usavam disse porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu não é aí diz filho meu se os pecadores com o que blandícia o que é blandícia suavidade tem gente que tem uma língua macia para derrubar o crente ah mas ela é muito boa o senhor precisa conversar com ela mas é filho do outro filho meu se os pecadores com blandícias te quiserem tentar o que é que tu faz não consintas não deixe se disserem vem conosco espiemos o sangue espreitemos sem razão os inocentes traguemos os vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova aí acharemos toda sorte de fazenda preciosa encheremos as nossas casas de despojo versículo 15 filho meu não te ponhas a caminho com eles desvia o teu pé de onde das suas veredas porque os pés deles correm para o e se apressam a derramar na verdade de balde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam tais são as veredas de todos aqueles que se entrega a cobiça ela prenderá a alma dos que a a possuem o cuidado não é irmãos o cuidado quem anda perto de Jesus não participa de círculo de incrédulos para bater papo para estar aconselhando e por que tu faz e por que tu faz assim quantos anos tu tem de casada meu Deus do céu um homem só Jesus Cristo esse é o conselho que se escuta hoje aí fora não venha com outra coisa porque é isto que se escuta aí fora e se escuta da boca de mulheres ímpias mas meus amados irmãos nós não podemos frequentar a roda dos que escarnecem por que veja a segunda aos coríntios 6 e 11 segunda carta de paulo aos coríntios 6 e 11 ó coríntios a nossa boca está aberta para vós e nosso coração está dilatado não está estreitados ao versículo 14 não vos prendais a um jugo desigual com uns o que é o jugo é uma canga aquilo que se coloca no pescoço do boi lá no antigo testamento proíbe colocar um jumento e um boi debaixo da mesma canga não pode irmão está debaixo da mesma canga um filho de Deus que tem comunhão com Deus e um ímpio não pode de forma nenhuma pode existir subsistir não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas e que concórdia entre Cristo e quem e belial o que parte tem o que diga comigo o fiel com o infiel Paulo está perguntando é e que consenso tem o templo de Deus olha irmão alguém já deve estar se perguntando que é assim a gente começa coisa difícil é falar e começa lá as interrogações quer dizer que eu não posso ter uma amizade ímpia uma amizade que não é da minha fé eu não estou falando disso agora você tem que ter muito cuidado porque as conversas dele ou dela nem todas você pode participar e pode atender os conselhos que eles dão você não pode ouvir e eu vou mais adiante eu vou ler um texto na frente que vocês vão ver que até dentro da igreja precisa ter cuidado aí diz aqui que é consenso tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o templo do Deus vivente como Deus disse neles habitarei entre eles e eu serei o seu Deus e eles serão meu pelo que sai do meio 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 esse texto aqui o contexto está se referindo a quem aos ímpios aqueles que não professam a minha fé e a sua e apartai-vos diz o Senhor e não toqueis nada imundo e eu vos receberei e eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor todo poderoso olha aí irmãos primeiro é Jeremias vamos voltar para o Antigo Testamento capítulo 15 de Jeremias capítulo 15 de Jeremias vamos ler do versículo 16 em diante diz assim achando-se as tuas palavras logo as achando-se as tuas palavras versículo 16 do capítulo 15 de Jeremias achando-se as tuas palavras logo e a tua palavra foi para mim e a alegria do meu porque pelo teu nome me pelo teu nome me chamo ele está dizendo nós chamamos pelo nome do Senhor ó Senhor Deus dos exércitos nunca me assentei aonde zombadores 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 aqui é sinônimo de escarnecedores lá dos salmos aí diz aqui nunca me assentei no congresso dos nem me só ri com as piadas imorais deles e com as coisas que eles dizem por causa da tua mão me assentei solitário pois me encheste de indignação daquelas coisas lá porque dura porque dura a minha dor continuamente a minha ferida me dói não admite cura serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes portanto assim diz o Senhor se tu voltares então te trarei e estarás diante da minha face e se apartares o precioso separar o que presta e o que não presta do que não presta serás como a minha torne-se eles mas não voltes tu para eles aqui quem já foi missionário na Argentina sabe como diz a versão espanhola deve estar lembrado essa expressão aqui na versão espanhola torne-se eles para ti mas não voltes tu para eles diz assim convertam-se eles eles a ti mas tu não te convertas a eles quer que tem um ímpio para me dar irmãos não eu tenho o melhor para dar a eles mas eles não tem nada bom para me dar pode ser professor pode ser o que foi e agora os professores que só falam de comunismo nas faculdades e nas escolas agora foi que piorou que nós colocamos nossos netos e os nossos filhos na escola não para aprender física nem matemática nem química eles agora tem que suportar professores comunistas que tem que são aprender comunismo dizer que socialismo e comunismo socialismo e comunismo e dizer que Deus não existe eles querem ser respeitados mas não respeitam a religião dos nossos filhos tem que ter medo de falar essas coisas não irmãos a gente tem que falar enquanto pode porque vai chegar um tempo que até isso vai ser proibido primeiro aos coríntios capítulo 5 versículo 9 primeiro aos coríntios 5 e 9 ao 11 aqui é mais sério ainda porque aqui não se refere às pessoas lá de fora senão Paulo exorta que tenha cuidado de pessoas que estão dentro da igreja mas não vale a pena participar do círculo dele ou dela aí é que é grave porque se você participar fica como ele sentou perto de quem sofre de sarna ou depois que ele se levanta vai pegar vai pegar capítulo 5 versículo 9 diz assim já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo ou com os avarentos deste mundo ou com os roubadores deste mundo ou com os idólatras deste mundo porque então vos seria necessário sair do mundo mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se o que dizendo-se o que foi devassos avarento idólatra murmurador maldizente difamador beberrão roubador com tal nem ainda porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora não julgais vós os que estão dentro mas Deus julga os que estão de fora tirai pôs de dentro de vós a esses e Nico veja que Paulo era radical tem gente que chama fulano é radical ele era radical Jesus era radical também mas ele agora está se referindo a aqueles que andam com a gente entendeu irmãos andam com a gente mas não estão com a gente porque eles estão distantes de Deus distantes de Deus então essa é a primeira consequência de seguir a Jesus de longe a Jesus e de